Por 14 anos, François Papadoc de Vallier governou o Haiti com violência e voodoo. Eu fui eleito presidente vitalício. É a vontade de ferro do povo do Haiti. Ele é um tirano que forma sua própria milícia particular para matar mais de 30 mil pessoas de seu próprio povo, incluindo qualquer um que desafiasse seu poder. Eu acredito que de Vallier era o mal encarnado. Se perguntarmos a um psicólogo, ele classificaria Papadoc como um psicopata. Esta é a história do reino de terror de um ditador implacável sobre os mais pobres dos pobres. Desde sua manipulação da religião nacional, até o crescimento do seu culto de personalidade, Papadoc é um nome que sempre dará pesadelo aos haitianos. Abril de 1963 O sexto ano de governo brutal do ditador haitiano François de Vallier está prestes a se tornar o mais sangrento. No palácio presidencial, o homem conhecido como Papadoc recebe notícias chocantes. Alguém havia atirado no guarda-costas e motorista dos seus cílios. Isso enfureceu de Vallier e ele partiu para a retaliação. Cego pelo ódio, Papadoc convoca o chefe da guarda do palácio, que recebe ordens claras. Encontre os responsáveis e mate todos. A caçada começa com um homem injustamente acusado pelo ataque por Papadoc, o ex-oficial do exército, François Benoit. Tudo começou às oito da manhã, em 26 de abril de 1963. Naquela hora, eu já tinha recebido asilo político na Embaixada Dominicana. Apesar de pessoalmente estar a salvo dos capangas de Divalier, a família de Benoit, incluindo seu pai, que é juiz, sua esposa e seu filho, ainda bebê, continuam em perigo. O juiz Benoit e sua esposa acabavam de chegar da igreja. Eles estavam em casa com o bebê, a empregada e com visitas. E eu vi a caminhonete cheia de guardas presidenciais chegar. Todos na casa são assassinados. E depois, queimados. Foi um dia terrível. As cinzas dos Benoit permaneceram lá por muitos anos. Nas próximas horas, centenas de pessoas são assassinadas ou desaparecem. Mas um terrível rumor começa a se espalhar de que um destino diferente aguarda o filho bebê de Benoit, que é então levado a Divalier. Dizem que Divalier se fechou com o garoto. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o menino de François Benoit. Alguns dizem que ele foi sacrificado por Divalier. Protegido na Embaixada Dominicana, Benoit recebe as trágicas notícias. Ele assassinou não só minha família, mas a família da minha esposa. Qualquer pessoa próxima a mim, qualquer pessoa associada a mim era presa ou assassinada. Se perguntarmos a um psicólogo, ele classificaria o Papadocchi como um psicopata. Ele era louco? Não, mas ele era mal? Aí a resposta é sim. Papadocchi, o homem responsável por essa atrocidade, nasceu em 1907, no belo país caribenho do Haiti. É uma nação orgulhosa, a primeira colônia de escravos a se tornar independente. No século XVIII, o país se chamava Saint-Dominique e pertencia à França. Era a colônia mais próspera do mundo, na época, que tinha um número imenso de plantações que mantinha as elites parisienses muito bem alimentadas. Estimava-se que uma a cada 18 pessoas na região metropolitana da França deviam suas vidas de forma direta ou indireta à produção do Haiti, de Saint-Dominique. Chamavam-na de Pérola das Antilhas. Em 1791, os escravos do Haiti fazem uma revolução contra o sistema colonial francês. Sob a liderança de Toussaint Louverture e Jean-Jacques de Salines, eles lutaram contra todas as adversidades para libertar seu país. Eles conseguiram expulsar o exército francês no seu auge. Foi uma situação completamente inusitada e, ainda assim, os escravos haitianos se revoltaram. Eles os derrotaram e os expulsaram. Os exércitos de escravos derrotaram não apenas os donos de plantações franceses, o exército francês, mas também os espanhóis, ingleses, americanos, na verdade, todas as superpotências da época. Em 1804, os escravos de Saint-Dominique finalmente conquistaram a independência e a nação do Haiti nasceu. Malcolm X e Martin Luther King sempre mencionavam a Revolução do Haiti como sendo a ideal e foi. Foi uma conquista incrível. Mas quando François de Vallier tinha apenas oito anos, o Haiti perde sua independência. Em julho de 1915, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, prestes a acontecer, os americanos ocupam o país. E para haitianos negros, como de Vallier, é uma catástrofe. A ocupação foi muito severa, cruel e profundamente racista. Para o jovem de Vallier, a falta de respeito pelo povo haitiano gera um ódio pelos Estados Unidos e por tudo que defendem. Ele cresceu em um ambiente cultural e expressivo da classe média negra de Porto Príncipe. E esse foi o grupo que mais se sentiu afligido pela ocupação americana. Em 1934, o exército dos Estados Unidos deixa o Haiti e o país se torna independente de novo. Também é o ano em que de Vallier se forma em medicina. E inicia uma carreira promissora em servir ao povo de Porto Príncipe. Mas sua verdadeira paixão, um legado da ocupação americana, é a política nacionalista dos negros. E ele se joga em um movimento chamado noarismo. O noarismo é basicamente a reafirmação com orgulho das raízes africanas. Seguindo sua fascinação pela herança africana, de Vallier começa a estudar a religião crioula haitiana, o voodoo. O voodoo é basicamente uma religião animista originada na África Ocidental. As pessoas dizem que o Haiti é 70% católico, 30% protestante, mas 100% voodoo. O voodoo tem uma única deidade criadora, o bondiê. Mas essa deidade suprema não se envolve no mundo. Ao invés disso, os poderosos semideuses e espíritos chamados de loar interagem com a humanidade. Os loars são os espíritos dos deuses para quem os haitianos oram, da mesma forma que os católicos oram para os santos. À medida que Divalier estuda os rituais do voodoo, ele começa a compreender melhor como a religião domina a vida das pessoas locais. Apesar de não ser um verdadeiro crente, sua fascinação pela religião nacional continua crescendo, até a sua ascensão ao topo do poder. No Haiti sempre houve uma associação entre voodoo e poder. A maioria dos haitianos acredita até hoje que para se tornar presidente, antes você precisa fazer algum tipo de pacto com o diabo ou com o lado sombrio do voodoo. Divalier é um homem repleto de contradições. Ele é fascinado pelo misticismo haitiano, mas também é um médico da ciência moderna. Em 1944, ele ganha uma bolsa para estudar medicina de saúde pública na Universidade de Michigan. Ele retorna como líder de um programa que leva a medicina moderna aos camponeses haitianos, que são assolados por uma infecção na pele chamada boba. Papadocchi chegou e disse, eu vou mudar isso. E usando penicilina, ele mudou. Divalier se tornou muito conhecido, viajando pelo país e levando penicilina até os hilarejos mais distantes do Haiti. Divalier saía e percorria grandes distâncias a pé. Ele se submetia a muitas dificuldades para poder levar sua medicina a essas pessoas. Ele ganhou uma reputação de um homem gentil, um homem bom, que literalmente ia até as comunidades para curar as pessoas. Foi assim que ele ganhou o apelido de Papadocchi. Porque por todo o Haiti, a penicilina de Papadocchi erradicava a boba. Para uma nação pouco alfabetizada e muito supersticiosa, Papadocchi não está curando apenas com medicina. Eles acreditam que ele pode ter habilidades misteriosas de voodoo. As pessoas não acreditavam que era somente medicina. Elas acreditavam que Papadocchi tinha um poder realmente especial. É um divisor de águas para Divalier. Ele percebe que pode usar sua reputação recém-conquistada para obter poder absoluto. Em 1946, o Dr. François Divalier, conhecido carinhosamente como Papadocchi, começa sua ascensão política no Haiti. Ele foi nomeado ministro da saúde por um colega noarista, o presidente do Marseille-Steam. Mas apenas quatro anos depois, o exército derruba o regime de Steam. E Papadocchi é removido do cargo. O coronel Paul Magloire assume o cargo de presidente. Divalier se esconde. E então começa a planejar seu caminho para o poder em segredo. Em um país de baixa alfabetização, ele aproveita a oportunidade para estudar obras políticas de Marx a Maquiavel. Maquiavel ensinou a ele que é melhor ser temido do que amado. Ele aprendeu e praticou isso. É uma lição que irá remodelar a identidade do doutor, transformando-o em uma força do mal, pronta para tomar o poder a qualquer custo. Em 1956, o grande inimigo de François Divalier, o presidente do Haiti, coronel Magloire, é deposto pelo exército e foge do país. Sob um governo interino, o país teme a possibilidade de uma guerra civil enquanto aguarda as eleições presidenciais. Divalier sai do esconderijo e vai até o jornal de Bernard Ederich. Ele era muito quieto e gentil, de certa forma. Ele anunciou que seria candidato à presidência. Seus objetivos iniciais eram completamente corretos. Ele provavelmente era um idealista e deve ter achado que faria coisas boas no poder. Divalier parece como um defensor da maioria negra e pobre e disputa contra Louis Dejois, considerado como candidato da elite de pele mais clara do país. Ele fez disso a luta de negros contra pardos. Em um país onde 90% das pessoas são negras, Papadoc venceu fácil. Em 22 de setembro de 1957, o gentil doutor Divalier, que curou tantos doentes, tem uma vitória esmagadora. Eu não fazia ideia que esse homem tinha duas faces. Ele enganou a todos nós. É o princípio de anos de ditadura no Haiti. Meu Deus, eu não fazia ideia de como seria tantas mortes. Eles foram o motor da era moderna. Muitas dessas primeiras ferrovias eram para a produção de ligações de portos com o interior para fornecer parte do que nós chamamos agora de cadeia de suprimentos global. Lentos ou velozes, de passeio ou superpotentes, por onde passam, deixam sua marca. Descubra como os trens mudaram o mundo. Toda quinta, às 10h30 da noite, no History 2. Se houver alguma verdade no mistério de O'Kai'le, parte dela está no pântano. Temos um cronograma de buscas muito opressivo este ano. Não sabemos o que vamos encontrar. Estamos tentando ligar os pontos. As armadilhas do pântano estão de volta. Ei, Billy, tem madeira ali embaixo. Ali naquela abertura tem um túnel. Nossa, é verdade. A Maldição de O'Kai'le. Esta noite, às 10h30. No History 2, muito mais história. Além da missão, dos milagres, da traição, morte e ressurreição, há uma figura que inspirou milhões através dos séculos. Quem é ele? O nome dele é Jesus de Nazaré. E viva a história de Jesus, contada por aqueles que fizeram parte de sua vida e o acompanharam de perto. Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Eu conheci Jesus. Amanhã, às 10h30 da noite, no History 2, muito mais história. Em um mundo cheio de adversidades, os agricultores enfrentam desafios cada vez maiores. Acompanhe a vida e o esforço de cinco famílias, tentando manter uma forma de vida única. Em fazendas, sementes de gerações. Toda terça, às 9h da noite, no History 2, muito mais história. A curiosidade levou o homem a descobrir coisas inimagináveis. E, na sede de saciar essa curiosidade, encontrou grandes alegrias. Se preparou com outras culturas. E aprendeu o legado de cada civilização. A curiosidade nos faz únicos, mas é juntos que somos imbatíveis. Em maio, o mais extraordinário da história são as pessoas. No History 2, muito mais história. Assim que assume o posto de presidente do Haiti, Divalier sabe que não está seguro. Se observarmos o histórico de presidentes do Haiti, ele não é bom. A maioria não durou muito. E pelo menos dois deles foram mortos pela população. Dos 23 presidentes, entre 1843 e 1915, somente um deles concluiu seu mandato. Até mesmo o herói da Revolução Haitiana, o general Jean-Jacques de Salines, teve um final terrível. O próprio de Salines, depois de dois ou três anos no poder, foi desmembrado nas ruas de Porto Príncipe e jogado aos porcos. Papadocchi está determinado a ser diferente. Sabe, foi muito rápida a transição de um médico bondoso para um ditador implacável. Divalier percebeu que a única forma de exercer poder no Haiti era sendo completamente cruel. Então acredito que ele tomou uma decisão objetiva. Então, Divalier rapidamente se prepara para remover as ameaças mais óbvias ao seu poder. A primeira, o exército. Ele sabia que o exército derrubava presidentes. E ele precisava garantir que as principais posições do exército tivessem seus nomeados. Ele exonera os principais oficiais. Mas, por enquanto, eles ainda saem com vida. Esse era o início de como ele ia operar como presidente. Fazendo limpezas sucessivas e imprevisíveis daqueles que achavam que estavam seguros, que achavam que estavam com ele. Alguns meses depois da posse de Papadocchi, tiros são disparados próximo ao palácio. Parece que sua apreensão é justificável. Divalier estava sob ameaça quase desde o começo. Ex-oficiais do exército tomam o quartel próximo ao palácio e tentam um golpe. Aconteceu logo cedo. Eu estava indo para o palácio. E estava um completo caos. Metralhadoras calibre 50 disparando. Rumores diziam que havia 200 rebeldes. Felizmente, para Divalier, a maioria das tentativas de golpe foram tentativas ridículas. Acontece que o golpe não foi tentado por 200 rebeldes, mas somente oito. Divalier os esmaga com facilidade. É um momento decisivo. Ele decide que não pode confiar no exército e que precisa de uma força própria para garantir seu poder. Ele se sentiu completamente vulnerável e sentiu que precisava de uma guarda pretoriana. Divalier decide que precisa da própria força e essa força precisa ser mais cruel, mais rígida e mais forte que o exército. Papadocchi manda criar os voluntários da segurança nacional. Essa força viria a ser mais conhecida pelo nome de um ogro do folclore haitiano. O primeiro grupo de Makutis foi retirado de uma penitenciária nacional. Eles eram assassinos, ladrões, pessoas que cumpriam pena. Foram recrutados e receberam armas e um cheque em branco para fazer o que Divalier ordenasse. A marca registrada dos Tonton Makutis eram os óculos escuros que usavam, que dava a eles uma aparência sinistra. O Tonton Makutis se tornou um pilar vital do regime de Divalier. Com o tempo, eles cresceriam mais do que o exército comum. Mas ter a própria milícia custa caro. Agora, Divalier precisa de dinheiro e de armas. Mas a melhor fonte de dinheiro é o país que ele mais odeia. Os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não aprovam o regime dele. Então, Divalier tira sorte grande. Em janeiro de 1959, Fidel Castro vence sua revolução. Cuba, que fica apenas 80 quilômetros das praias do Haiti, se torna comunista. A ascensão de Castro e da Revolução Cubana foi uma grande vantagem para Divalier. Tiraram o foco dele porque a América tinha outra coisa para se preocupar no Caribe. Divalier diz aos americanos que é um ferrenho anticomunista. Mas que pode ser que ele não permaneça assim para sempre. Ele usava isso como uma ameaça constante para os americanos e dizia Ah, bom, se você não me der mais 50 milhões em auxílio, acho que vou ter que procurar em outro lugar. Talvez a leste ou talvez aos nossos colegas que estão aqui perto. A chantagem de Papadocchi funciona. Os Estados Unidos enviam milhões em auxílio financeiro, além de um destacamento de fuzileiros para treinar suas forças. Com o país que ele odeia agora apoiando o seu regime, parece que Divalier está seguro. Mas ele tem um calcanhar de Aquiles. Papadocchi é diabético. Em 24 de maio de 1959, ele sofre um ataque e entra em coma. O coma dura por aproximadamente nove horas. Até que o braço direito de Papadocchi, Clemant Barbeau, aplica nele uma injeção de glicose. Papadocchi recupera os sentidos. A vida dele foi salva devido aos primeiros socorros prestados por Clemant Barbeau e depois pelos americanos que trataram dele em Guantanamo. Mas o presidente acorda, um homem mudado. Ele ficou em coma por um longo período e há evidências de que isso pode ter causado uma lesão cerebral ou uma grande mudança permanente em seu comportamento. Papadocchi está prestes a mudar de implacável para completamente perverso. depois desse ataque ele se tornou outra pessoa. Papadocchi começa a se comportar como um semideus do Vodú ou Luá. O Barão Samedi O Barão Samedi é o líder do cemitério. Ele é um dos deuses mais poderosos do Vodú. O Barão Samedi no folclore haitiano é a figura mais assustadora de todas. Ele fica espreita no cemitério à noite. Ele é a verdadeira morte haitiana. O Papadocchi tinha o costume de se vestir de preto o tempo todo oficialmente e com um grande chapéu Homburg da mesma forma que o Barão de Samedi era retratado. Diziam que o Barão Samedi falava de forma peculiar e ele usava um tom de voz grave e cesseado. E de Valier começou a usar exatamente esse tom. Ele flote agora no azur para lembrar a todos os haitianos. fica claro para algumas pessoas próximas que de Valier havia enlouquecido. Ele estava desequilibrado. Eu acho que ele ficou paranoico com tudo e com todos. O primeiro sinal de mudança aparece quando de Valier decide mudar a Constituição que permitia somente um mandato. Ele abre a eleição em 1961 e só havia um nome nas cédulas para presidente. François de Valier. Eleições foi uma farsa. Foi um ritual para celebrar o regime de François de Valier. Papadoc vence as eleições por um milhão e trezentos mil votos a zero. O New York Times escreve que a América Latina já presenciou diversas eleições fraudulentas ao longo de sua história, mas nenhuma mais ultrajante do que a que aconteceu no Haiti. É uma vitória que mostrará um mandato ainda mais perverso do que o primeiro. Foi então que o regime tornou-se completamente brutal, completamente paranoico. Esse é o início de pura violência. utilizando o exército e sua milícia particular, o Tonton Makut, Papadoc estabelece um império de terror. A brutalidade foi institucionalizada e predominante por toda a ilha. os Tonton Makut de Divalier invadiram cada camada da sociedade haitiana. Era um sistema que provavelmente era semelhante em termos de silenciar toda a população como distase na Alemanha Oriental. O principal objetivo desse terror era a pura cobiça. mesmo o Haiti sendo extremamente pobre, Papadoc e seus companheiros continuam drenando o país. Milhões de dólares em taxas e auxílio somem nos bolsos do seu regime. Foi tudo por dinheiro. Eu acho que seria errado dignificar o divalierismo como ideologia. Não foi uma ideologia, foi uma cleptografia generalizada. era uma máfia governando o país. As pessoas que mais sofreram foram os haitianos mais pobres. Havia milhares de vítimas anônimas de divalier. Pessoas torturadas até a morte executadas a bala porque não entregavam suas filhas aos makuches locais ou então porque não davam seus comércios a eles. Não se sabe quantas pessoas os makuches mataram. O ditador está cada vez mais paranoico e passa a maior parte do seu tempo em seu palácio fortificado. quando ele se aventura a sair é sob grande proteção. Para mostrar que se importa com seu povo ele dá ninharia sem dinheiro. É a forma de provar para si mesmo o quanto seu povo o ama. Eu me lembro de divalier em seu carro jogando dinheiro para as pessoas e as pessoas correndo para pegar bom pegar um dólar ou um valor assim para mim aquilo era uma afronta. Washington vem fornecendo milhões de dólares por ano em auxílio ao Haiti mas está claro que o dinheiro está sendo desviado. O presidente Kennedy decide que já está farto do ditador louco papadoque. O Kennedy era contra divalier e estava fazendo o que podia para se livrar dele. Kennedy corta o auxílio financeiro e busca formas de restaurar a democracia. Parecia que o mandato de papadoque estava chegando ao fim. Mas então o inimaginável acontece. Quando Kennedy foi assassinado em 22 de novembro o papadoque de Vallier abriu um champanhe em seu palácio junto com seus bajuladores. Por incrível que pareça papadoque alega que o assassinato foi coisa dele. Ele explica que colocou uma maldição de Vodou em Kennedy e que não foi coincidência o presidente ter sido assassinado em 22 de novembro. Ele fez tudo no dia 22. 22 era o dia de sorte dele. Ele foi eleito em 22 de setembro ele tomou posse em 22 de outubro e ele alegava ter matado o Kennedy em 22 de novembro de 63. Ele usa isso para reforçar a ideia de que não importa quão poderosa a pessoa seja o destino de qualquer um que se opuser a papadoque é a morte. Se o seu presidente é de alguma forma sinônimo de um ceifador sobrenatural então é melhor não mexer com ele. Com Kennedy morto papadoque está livre da pressão dos Estados Unidos. Mas de valier logo percebe que tem outros problemas. 13 jovens haitianos estabelecidos em Nova Iorque decidem que agora vão cuidar diretamente dessa questão. autoproclamados os jovens do Haiti. Eles navegam de volta a sua terra natal no verão de 1964. Quando Kennedy foi assassinado o movimento jovem do Haiti sentiu que havia perdido um grande apoiador. E eles não sentiam que o governo Johnson daria continuidade ao programa que Kennedy tinha para o Haiti. A maioria dos jovens do Haiti tinha perdido a família para o regime brutal de Papadoc. Inspirados pelo êxito de Castro em Cuba, eles atacam no Haiti e tentam começar uma revolução. Os 13 saíram de Nova Iorque e eles foram ao Haiti para começar um movimento de guerrilha da mesma forma que Castro fez em Sierra Maestra. iriam fazer o mesmo nas montanhas do Haiti. Mas os rebeldes rapidamente descobrem que a geografia do Haiti não é adequada para técnicas de guerrilha. Mas as montanhas do Haiti não tinham tantas árvores quanto havia em Sierra Maestra. E Papadoc, que tinha capangas no país inteiro, caçou todos eles. um por um, os membros dos jovens do Haiti são assassinados. O primeiro a morrer é Ivan Larraque. Seu corpo é entregue a Papadoc. Ele deixou o corpo em uma poltrona na frente do saguão de chegada do aeroporto internacional de Porto Príncipe. Então, os poucos turistas que o Haiti recebia na época passavam pelo controle de passaportes, depois iam pegar um táxi e depois disso passavam por um cadáver já podre. Por meses, os jovens do Haiti resistiram nas montanhas. Com o passar do tempo, onze do grupo são mortos e dois restantes capturados. Eles são mandados para Porto Príncipe, onde a execução de ambos está marcada para 12 de novembro de 1964. Devalier declarou o feriado nacional e disse às crianças e aos professores que eles tinham que levar os alunos para assistir à execução, que era assim que lidavam com os inimigos do Haiti. As execuções foram filmadas e transmitidas repetidamente na televisão por semanas. Marcel Lumar, graduado na Academia de Fuzileiros Navais do Bronx e Louis Duin, graduado em Economia e Bancário pela Universidade de Nova York, são desafiadores até o amargo final. A execução teve o estilo típico de Divalier, um tanto macabro e teatral. Ele quis apresentar uma execução e depois televisioná-la e para torná-la ainda mais horrenda, ele ordenou que as crianças da escola presenciassem. assim o impacto seria imenso por todo o Haiti. Eu me lembro de assistir na TV a execução ao vivo de Marcel Lumar e Druin. Tinha dois homens parados, sabe, com as mãos nas costas e de repente atiraram neles e eles caem. Fiquei assustado. Eu nunca consegui apagar isso da minha cabeça. É como se eu tivesse visto aquilo ontem. O tirano descobre que a maioria dos revolucionários vieram da cidade de Jeremie, uma fortaleza da oposição. Papadocchi, então, libera sua terrível vingança contra a cidade. Divalier tinha prazer na vingança. Ele não gostava dela fria, ele preferia quente. Famílias foram pegas, crianças e esposas assassinadas primeiro para os maridos assistirem e depois eles eram assassinados. Não se sabe quantos morreram, mas provavelmente foram milhares. Isso mostra muito sobre Divalier. Isso mostra que ele queria que a punição servisse de exemplo e, portanto, quanto mais sangue, mais violência e mais caos era mais eficaz. Ao fim de 1964, Divalier havia matado milhões de pessoas e tinha conseguido o que tanto queria, o poder absoluto. Dentro do Haiti, não há mais nenhuma oposição. não há nada que possa parar o seu perverso regime. Eu acho que nessa época Divalier podia ser definido como um megalomaníaco. Poder é tudo, não há alternativa, ele não pode sair, não pode se aposentar, ele precisa continuar lá. O que for preciso, ele fará. Ainda assim, o poder absoluto não é o suficiente para Papadoc. Ele quer ser mais que um presidente. Ele quer ser um Deus. O que está fazendo aqui? O que estava aguardando? uma expressão. Queremos invitaros a ver a temporada final do Embarcadero. Trae candela, se o posso assegurar. A curiosidade levou o homem a descobrir coisas inimagináveis. E na sede de saciar essa curiosidade, encontrou grandes alegrias. Se preparou com outras culturas e aprendeu o legado de cada civilização. A curiosidade nos faz únicos, mas é juntos que somos imbatíveis. Em maio, o mais extraordinário da história são as pessoas. No History 2, muito mais história. Se houver alguma verdade no mistério de O'Kaim, parte dela está no pântano. Temos um cronograma de buscas muito opressiva este ano. Não sabemos o que vamos encontrar. Estamos tentando ligar os pontos. As armadilhas do pântano estão de volta. Ei, Billy, tem madeira ali embaixo. Ali naquela abertura, tem um túnel. Nossa, é verdade. A maldição de O'Kaim, esta noite, às 10h30, no History 2, muito mais história. Em junho de 1964, o tirânico presidente François Papadoc de Vallier age para tomar o controle total e eterno do país. Ele vem usando violência brutal para se manter no poder há quase sete anos, até mesmo alterando a Constituição para garantir um segundo mandato. Agora, ele vai além e elabora um referendo constitucional para se tornar presidente vitalício. Sem nenhuma surpresa, ele vence com 99,9% dos votos. Eu fui eleito presidente vitalício. Não é... meu desejo, mas é a vontade de ferro do povo do Haiti. A insanidade de Papadoc agora chega a novas e extremas proporções. Ele faz um pronunciamento chocante à nação. Ele declara que é mais do que humano, que é um ser intangível. Balas não podem feri-lo. basicamente, ele disse que era eterno, que era um tipo de espírito pairando sobre o Haiti. Papadoc agora está declarando abertamente o que muitos haitianos já acreditavam, que ele é a encarnação do temido Loa Voduo, o barão Samedi. guardião do cemitério. A violência pode ser o que fez ele tomar o cargo de presidente até a morte, mas é o Voduo que o manterá nele. Di Valier tinha mais poder no Haiti do que as armas que os homens dele carregavam. O Papadoc usou o Voduo para controlar a nação. Desde a campanha de Boba e depois ao se vestir como o barão Samedi, Papadoc manipulou a ideia de que tinha poderes sobrenaturais. A visão que ele tinha de si mesmo era de controle total da sociedade através de poderes místicos. Papadoc começa a criar mitos sobre si mesmo. Há rumores de que Di Valier fez uma jornada até as montanhas. Ele vai a uma caverna conhecida como Trufoban. É um local sagrado do Voduo onde se acredita que ele encontrou uma coisa muito útil. Ele trouxe de volta da Trufoban uma porção de demônios chamados de Baca. eles viviam eu não sei muito bem o que faziam mas viviam no sótão do Palácio Nacional. A ideia de que ele tinha esses demônios prontos para liberá-los servia para dissuadir as revoltas ou rebeliões. Papadoc precisa demonstrar ao seu povo que ele tem de fato poderes Voduo. Então ele ordena que seus homens interceptem um funeral e roubem o caixão de seu antigo amigo e tempos atrás rival político Clemant Jumel. Logo começam os boatos sobre como ele se fecha em uma sala com o cadáver de Jumel e parece se comunicar com ele. Papadoc está fazendo o povo acreditar que ele tem o poder de falar com os mortos. A morte para muitos no Haiti não é natural. Então as pessoas acreditam que de Valié fez de Jumel um zumbi. Para seus rituais de Voduo Papadoc normalmente não precisa do corpo inteiro. Às vezes ele exige que a cabeça decapitada dos seus inimigos sejam levadas até ele. Novamente boatos bizarros circulam sobre o que ele faz com elas. De Valié se convence de que ele podia mesmo extrair informações das cabeças de inimigos políticos. Ele se sentava na banheira às vezes com a roupa preta e chapéu e consultava a cabeça do seu oponente. O objetivo desses rituais é assustar sua nação pouco educada e muito supersticiosa. Será que de Valié está louco e que ele também acredita? Alguns que o conhecem dizem que não. Mas não há dúvidas de que ele sabe usar o Voduo. Duvalier costumava rir porque ele era ateu e não acreditava em Voduo. Ele não acreditava em nada, só em poder. Para ter paz e estabilidade é preciso ter um homem forte em cada país. No final dos anos 60, Papadocchi havia se tornado mais do que um presidente vitalício. Ele fez seu povo acreditar que ele era quase um deus. Mas há uma força que ele não consegue evitar, sua própria mortalidade. Ele aterrorizou, assassinou e intimidou tanto a oposição que o único inimigo que ele tinha era a morte e sua própria saúde debilitada. Diferente de muitos ditadores, de Valier pode vir a governar até o fim de sua vida. O problema é que ele já passou dos 60 anos e sofre de diabetes, insuficiência cardíaca e lesão cerebral de seu coma de 1959. Por isso, agora ele está decidido a garantir um legado para si mesmo e para o seu regime cruel e corrupto. No começo da década de 70, a imagem de Papadoc no Vodú domina o Haiti. As pessoas acreditam que ele é de fato o Barão Samedi. O divalierismo se baseava em implantar o terror. E era o terror dentro da mente das pessoas. As pessoas temiam até pensar coisas ruins sobre de valer. O regime cruel de Papadoc pode ter matado mais de 30 mil haitianos. Mas o discurso oficial é que ele é um Deus vivo. Por todo o Haiti, há monumentos do ditador. seu nome brilha em lâmpadas no Palácio Nacional. Depois da julgada de presidente vitalício, vem o culto de personalidade em que divalier quer praticamente se projetar como sinônimo do país. nenhum elogio é demais para o supremo Papadoc. Pessoas se esforçavam para inventar novos superlativos para descrevê-lo. Mestre das encruzilhadas, a bandeira do Haiti hasteada e o homem que enxerga para sempre. O Pai Nosso é reescrito como uma oração para Papadoc, como Pai Nosso que estás no Palácio Nacional. O tempo todo, as pessoas são forçadas a louvá-lo enquanto o tirano suga os recursos da nação e rouba milhões de dólares por ano do povo haitiano. Isso tomou forma de extorsão de dinheiro para todos. É empresários, vendedores de ruas, todos que tinham dinheiro, qualquer um que pudesse de alguma forma estourir. Uma das maiores desculpas para as taxações abusivas é a de a construção de uma nova cidade, de Vallieville. A ideia é de que seja um exemplo de modernidade e esperança para o Haiti, mas ela nunca será concluída. O dinheiro foi todo para os bolsos de Vallieville, sua família e, claro, seus companheiros. mas de Vallieville ainda é um médico treinado. Ele sabe que sua morte se aproxima. Então, ele foca em garantir seu legado. Foi uma coisa que aconteceu muito, muito rápido, mas de forma sistemática. O filho mais velho de Papadoc, Jean-Claude, ainda é adolescente e foi criado no palácio com uma vida de luxo e alheio aos problemas dos haitianos. Ainda assim, seu pai decide que ele herdará a presidência. Antes disso, Jean-Claude era conhecido apenas como um playboy gordo. de Vallieville aparece em público com o filho e o declara o próximo presidente vitalício. Em 21 de abril de 1971, Papadoc, o tirano, morre em paz em sua cama. Seu filho, Jean-Claude, se torna Baby Doc e segue com o regime corrupto de Divalier por mais 15 anos. até que finalmente ele é deposto e morre de ataque cardíaco aos 63 anos enquanto aguardava julgamento por seus crimes. O verdadeiro legado de Papadoc é de que ele destruiu um sonho e lançou um pesadelo. Seus crimes assombram o Haiti até hoje. Eu acredito que ele deixou o Haiti marcado e desfigurado para sempre. Agora o Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental, assolado pela falta de educação e pelo caos político. As instituições foram destruídas, famílias foram destruídas, o país como um todo foi destruído. O único que se beneficiou com essas atrocidades foi ele mesmo. Qual mal era Papadoc? eu acredito que de Valier era o mal encarnado. é um que é o foi , mas foi